Olá internautas do site Lapado e também programa do Pop, um trabalhador perdeu a sua vida na tarde deste sábado em uma descarga elétrica nesta obra aqui de um viaduto na rodovia Emanuel Pinheiro quando trabalhadores ali faziam a concretagem daquela base do viaduto, um trabalhador estava segurando nas ferragens ali e o fio de alta tensão arrebentou e ele morreu no local matéria completa no programa do Pop desta segunda-feira